Fala galera Corinthians 1000 grau aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Timão, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. O fator físico pode decidir esse jogo no segundo tempo. Corinthians teve um dia a mais de descanso e rodou boa parte do time em relação à terça-feira. Nunca pensei que iria ver um Corinthians e Palmeiras num sábado às 7 da noite pagando. Os tempos voam. Só na nossa. Gostei do Corinthians num grau tempo. Pegou um adversário bem armado defensivamente, como sempre é, e se comportou bem. Criou oportunidades que, com mais calma ou qualidade, teria virado um gol. Jogo duro. Como esperado. O jogo foi bem amarrado no meio campo. O Corinthians levou vantagem em algumas oportunidades pelos lados do campo, enquanto o Palmeiras teve momentos em que conseguiu realizar saídas de bola sem problemas com a pressão adversária. Ainda assim, seguimos estudando por onde levar mais perigo, mas com dificuldades para encontrar espaços. Corinthians segue com os mesmos erros de sempre. Errando o passe decisivo e finalizações, há chance de matar o jogo. Depois o time cansa, e não consegue mais criar nada e ainda leva pressão. Os caras simplesmente chutam mal e impressiona a facilidade que o Palmeiras tem para sair jogando. Corinthians não consegue marcar pressão. Bela jogada do Corinthians com o Balbuena, vindo de trás e Renato Augusto finalizando. Renato Augusto é um pingo de qualidade nesse time do Corinthians. Sobra. Corinthians péssimo nas finalizações e último passe. Jogando melhor mais segue os mesmos problemas. Renato Augusto dá outra dinâmica no meio campo e na armação do time. Fausto Vera se apresenta na saída de bola e consegue dar qualidade. Dupla de zaga bem demais. Lucas pitou muito abaixo dos demais. E você torcedor alvinegro, o que achou da partida de hoje do Corinthians? Deixe sua opinião nos comentários. Deixe suas man bandas. Para que não tenha at Lulu a marcar. Não necessário na faixa. Deixamanuel perigénom Nichts com a atitude resetX. Obrigado.